Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Lifanar aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente fez o cerco aqui em Numas e eu disse que a gente ia atacar logo pra tentar pegar toda essa cidade desse aqui que tá cheia de construção importante antes que eles me ataquem com outro exército, então vamo lá. Ok, vamos juntar aqui todas as águias em um grupo só, mesmo esquema que a gente fez outra vez, pra gente pegar aqui todas as galera que tiver no muro aqui junto com a infantaria. Lança setas, por enquanto eles vão ficar lá aqui, tentando atirar em alguns monstros que tiver lá dentro, então acho que aqui é melhor porque eles vão estar no meio da cidade, né, até um pouco mais perto talvez. Tá, as infantarias a gente vai subir todas aqui de um lado só, vou juntar aqui. Meus arquivos eu vou tentar não usar eles agora porque eu quero que usar eles pra atirar nos monstros que tiver lá dentro. Ok, essa galera aqui vai subir, na verdade pode subir aqui, aí cabe mais um grupo aqui. Vamos começar pegando aqueles arqueiros ali. Então ó, tem um rei da tumba aqui que a gente pode começar atirando nele já, um hiero titã também. Mas vamos atirando o rei da tumba primeiro. Tem outro grupo de arqueiros na parte de baixo aqui. Eu acho que eles não vão pegar o câncer pra atirar onde eu quero, né. Ah, conseguiram. Então beleza. Deixa eles atirando no senhor deles lá. Tá, já botou um arqueiro pra correr. Tem um shit-tab de arque superior aqui, acho que seria melhor focar eles na real. Eles são fortinhos também. Vamos começar então pegando esses abutuques aqui que estão aqui em cima. Deixa só a águia aí dando uma força aqui com esses arqueiros. Enquanto a infantaria vai subindo. Não desiste de botar a escada, senão você me ferra. A guarda marinha na real pode botar a escada aqui já, né. Já que estão meio perdidos ali ainda, como é que vai defender? Vamos lotando aqui. Os protetores aqui das montanhas a gente consegue brigar com a guarda da tumba de frente a frente. A gente não consegue? Tá, não consegue. Mas pela quantidade que a gente tem aqui tá de boa. Principalmente eu vou querer lotar aqui a muralha agora que a gente tá trazendo os arqueiros. Então pelo menos três arqueiros aqui deve caber. O problema é que vocês pararam agora pra ir avançando aqui e não precisava. A gente vai ficar tomando tiro da toa aqui. Eu vou deixar até dois guarda marinha aqui na real pra proteger vocês dos Ushabit que eles vão invocar. Tô tomando muito tiro, não sei de quem. Acho que é dos Ushabit de arco superior ali. Dá até de recuar um pouco aqui então. Bom, manda as três áreas pegar esse príncipe da tomba aqui. Com dois de vocês podem vir aqui brigar com esses guys na Reqqara. Eles vão tentar defender aqui nem a gente colocar os arqueiros. A guarda-tomba aqui e a guarda-maria que tem que brigar de boa com eles. Só que o melhor é não deixar eles lutando assim contra a guarda-tomba. E sim atirando flecha lá embaixo. No caso, todos vocês vêm aqui agora. Vamos empurrar essa galera aqui. Tem os guerreiros esqueletos ali protegendo... Aqueles Ushabits de arco superior. Mas acho que dá tempo da gente dar uns danos nele ali. Vamos ver. Ou a gente pode focar aqui e ver esses guerreiros na Reqqara que é melhor. Vou focar em atirar flecha neles aí. A gente vai perder uma galera, com certeza, porque é muito monstro. Se a gente não conseguir atacar eles com os arqueiros direito como eu planejo, vai ser um tanto quanto complicado esse cerco. Dois grupos de guarda-tomba aqui já estão morrendo. A gente vai perder uma galera, excelente. Vamos se espalhar mais aí vocês. Vamos focar as flechas lá agora. Se eles quiserem brigar com a gente, excelente. A gente vai perder um teste. Aguias, levanto em voo. Invocaram os Ushabits, então vamos ajudar aqui primeiro. Eles acham que vão abalar aqui. Vamos nada. Estou até com medo de deixar o Anteus lutando, então vamos deixar a Zaga ajudar aqui mesmo. Só terminar de matar eles eu já posso mandar os arqueiros entre lá para os que estão aqui fora, para tirar a flecha dos monstros também. Ele já pode até ir lá, porque não tem mais perigo aqui, sobe ali, morrendo quase... Morreu, beleza, agora vocês vêm aqui e vamos pegar aqueles chabits ali de arco superior. Acho que esse escorpião vai vir ajudar eles aqui. Não seria muito bom. É só sentir assustado assim para eles pararem e tirarem a flecha na gente já está ótimo. O escorpião está bem longe na real né. Mas todos vocês erraram em vestida né gente. Volta porque eles estão trazendo os outros monstros. Volta, 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 volta. Ah eu estava tomando a habilidade do Ioro Titan eu acho. Se possível eu foquem as flechas nos monstros porque a infantaria eu mato. E aí vocês podem subir aqui, vocês daqui. Até melhorar aqui o posicionamento das nossas lanças setas. Se bem que daí já era para vocês estarem conseguindo acertar eles lá né. Vamos ver se eu sou bom para caçar monstro. É aqui né. Mais ou menos. Vamos. Uh. Nossa, foi muito quase. Calma, calma. Eu vou acertar. Aqui ó. Uh. Vai se passasse. Agora vai. Ah. É que tem que acertar certinho né. Igual o cara da puta. Estão trazendo mais fantaria para morrer para a gente na muralha. Excelente. Quanto mais eles matarem aqui é melhor porque o deserto deles vai derreter antes. Vou até dar uma acelerada aqui. Que vai ser só a gente atirando flecha enquanto a gente mata aqui essa... Esses grupos que eles estão jogando aqui para se matar na muralha. Acabou munição desse cara aqui. Vamos trocar. O senhor inimigo deles já era. O escorpião eles jogaram lá no meio da cidade né. Então vamos pegar essa galera aqui para brigar com esses vuxabits. E vamos mandar a Zairo para ajudar também. A Zairo está com pouca vida aqui. Eu vou até recuar ela porque eu não quero perder ela. Tá. Vamos mirar um pouco nesse Hierotitan aqui gente. O Hierotitan é uma das unidades mais complicadas de matar deles aí. Vocês também mirem aqui no Hierotitan. Doze minutos de cerco já rapaz. Parece que eles estão com uma certa dificuldade para acertar esse Hierotitan ali. Terminou de matar aquele ali então que está com mil de vida e não está descendo de jeito nenhum. Tá. Morreu. Ele tem uns dois grupos com bastante munição aqui. Vamos esperar toda a munição deles acabar antes da gente avançar para lá. Ele está até derretendo alguns exércitos dele aí. Isso é bom. Acabar a munição de mais um grupo. Coloca com esse aqui. Esse aí quase não vai tomar dano. Mira nos cavalos da Necropora ali. O Scorpion é muito resistente a projétil né. Cadê? 15% das vezes é projétil. Esse aqui também tem 15% mas eles estão tomando mais dano. Então vamos para cima aqui do Hierotitan mesmo e é isso aí velho. Eu não quero trazer o senhor para perto porque ele tem aquela habilidade do Parasite Espiritual né. Sobrou o escorpião. Vou deixar aqui só o senhor perto. Um pouquinho perto para ganhar o bônus de liderança né. Bom vocês tem a Tigrange também então não se preocupem podem descer aqui e ajudar. Opa apertei a tecla do Windows aqui sem querer. Tá agora vão derreter. Já estão derretendo. Maravilha. Maravilha. Vitória heróica Beleza, pegamos uma cidade extremamente importante Da facção de Numas agora Sem isso aqui, acho que agora Eles só podem recrutar Piqueiro Ah, na verdade eles tem uma construção ali em cima ainda Em Galbaraz Mas só falta a Galbaraz deles pra gente pegar E fechou a facção Aí vai ter essa dinantia de Rakaf de novo Que a gente vai ter que matar, né Bom, vamos colocar aqui Mais velocidade Aqui em Numas Já vamos meter uma guarnição Esse aqui pode deixar Que adiciona uma guarda fênix de guarnição Pode deixar esse aqui também que adiciona uma guarnição boa Vamos construir ordem pública Vamos construir Atirar a reposição não vai ajudar em nada Ah, dois guardas dos portões Seria interessante Gargão solar Ou esse aqui Esse aqui ia aumentar Diminuir o movimento do inimigo, né Que é bem interessante também Só que duas irmãs de Avelorn Numa guarnição Acho que ia ser mortal Então vamos construir isso Mas beleza Acho que essa galera aqui não vai querer me atacar agora, né Em todo caso Vamos aguardar Na verdade eu estava pensando em atacar eles Já em buscado, né Cancelar meu negócio aqui Pra ver se Se eu conseguir eliminar os exércitos E impedir deles me atacar agora Deixa eu ver se eu encher os outros exércitos antes Com o Carion Agora você pode ir pra outra região aqui Vem aqui, ó Vem aqui, torre do sol Vou pegar tudo A Lara Já te movomentei nesse turno O Serion Já me movomentei Não Eu estava pensando em trazer o Serion aqui pra bater no Mazda Mundi logo Não sei se ele fez a aliança com alguém Não, ele só tem acordo comercial comigo O que eu posso romper agora Depois a gente vai subir lá Porque aqui não tem nada perto que ele consiga atacar Meu que está sem proteção Então Aqui se falta colocar a muralha na real O próximo turno eu já deixo construído Enquanto isso Vamos continuar descendo aqui Pra Itza O que eu tenho é ouvir aqui Que tem o objetivo da vitória de dominação Eu tenho que destruir o Mazda Mundi E pegar mais uma província só Vai ficar Ficaria legal completar isso Embora já contou como vitória Só confirmar aqui O que tem Galbarazzo aqui Bastante coisa O Serion gigante Aqui tem 3 Esfintes da Guardiação Um Eero Titã Abutre Cavaldeiro de Necrópole É Um exército bastante cheio de arqueiro Igual o tal do Anteus aqui A gente faz a mesma estratégia Lá vai dar tudo certo Arqueiro de Flash pesada Construir aí Vai mais Guarnição Nunca é demais Só não sei o que vai substituir Então é melhor não construir não Nossa Guarnição Tá de vida cheia já Pelo menos a maior parte dela Excelente Se quiser atacar a gente aí A gente vai vir ajudar o Anteus No próximo turno Se não No próximo turno É que eu queria esperar Trimente recrutar essa aqui Não queria cancelar Tá tendo um pouquinho de nada De reposição Em algumas unidades aqui Ainda falta nove turnos Para eu poder fazer o hit Da reposição Vamos passar o turno Já faz 18 minutos Que eu comecei a gravar E ainda não passei o turno uma vez Mas a batalha acabou demorando Mais do que o esperado Itza e Rex fatal Declararam paz Os meus lagartos estão tudo junto Vai morrer tudo junto Estava demorando para você Vim declarar game Então agora a gente vai subir primeiro Coisas do sério Batendo nessa facção Subir com a Lara Batendo nessa facção Tudo para atrasar Meu ataque ao cemitério de galeões Eles não vão fazer cerca Eles não são louco Não fizeram Destruíram o Império dos Trigos Ateus Anão também Maravilha Quem não é meu vassal Vai declarar guerra Basicamente isso Mais um turno Termino de recrutar aqui Eles trouxeram o que aqui Tudo é minha fantasia ruim ainda Mano eles tem oito exércitos Não é sete Sete exércitos A gente não alcança Galbaraz ali ainda Então vamos subir aqui Para Gorgazã Próximo turno Eu vou atacar o Galbaraz já Não vou dar tempo De eles fazerem nada Vamos destruir essa facção E apagar ela da história Lá perto do Mazamundi Como eu falei Vamos construir Guarnição Na verdade não é aqui É aqui Se deu para colocar em uma Mateus Cadê o exército do Goroque Deve ter entrado em emboscada Porque não tem como ele sumir Assim do nada A gente fica emboscada De novo aqui Não sei para onde que ele foi Eu sei que vou ter que voltar com a Lara ali primeiro Só que eles vão acabar pegando a caverna De qualquer jeito Não deu tempo de botar a guarnição de novo É o seguinte então Serion volta para cá Vamos pegar essa cidade deles aqui primeiro Essa bregonha já demorou para se matar Já na minha cidade A Lara Vamos atacar essa cidade aqui Putz, mas não tem nada para atacar de um turno só Vamos perder tempo Melhor aqui a Fortaleza da Alvorada Ou será que dá para eu já ir colonizar a próxima região ali Espera aí Seria até melhor Mais uma província aí Põe em obediência Vamos recuperar esse exército E depois a gente vai subir Não sei se dá para Acho que não dá para vir por aqui Mas a gente pode descer aqui E pular para o outro lado Ok, passo o turno Próximo turno Atacaremos Se eu não tivesse separado meus exércitos Eu já tinha resolvido essa treta há muito tempo Mas se eu também não estivesse no deserto aqui agora Eu acho que eu já teria perdido meus vassalos todos Porque os risos da turma estavam atacando lá Então ainda bem que eu estou nas duas frontes lutando né Vou atacar aí minha cidade Se tivesse gorduração eu estava morto, você está ligado né Perdi o mármore Danificar muralhas Pode danificar Não vai atrapalhar em nada minha vida Agora eles decidiram fazer o Cirque em Cambry Acho que se eu atacar eu consigo resolver automático Esses três exércitos aí junto com a minha guarnição Vamos ver O ruim é que eles acabaram cancelando aí meu repritamento eu acho Aí se eu pegar a Batalha Relâmpago Se eu matar um aqui Pego a reposição Batalha Relâmpago é bom por isso gente Aí ainda tem um turno aí com o meu exército Se eles fazem o Cirque de novo é a mesma coisa A gente faz Batalha Relâmpago Próximo Quem que está fora da cidade aí? O cara que está mais longe Mas tem bastante ar para bater nos senhores deles Então vamos para cima aqui Dá para fazer até a Batalha Relâmpago E deixar o cara se matar depois Nível 11 É menos um para se preocupar né Então vamos acabar a batalha Ok mais uma cidade tematizada de orques A gente vai atacar Deixa eu ver Bom aqui está mais fácil de usar meu lança setas Desse lado aqui Então vai ser daqui A gente vai colocar aqui a nossa infantaria Para subir no muro de novo Lança setas Fiquem aqui para mirar nos monstros que estiverem lá dentro Minha guarda marinha vai ter que dar uma esperada aqui Minhas águias junto com o nosso senhor Fiquem aqui Começa a batalha Lança setas Vocês não tem alcance de ninguém no momento Mas só um segundo Por enquanto pode usar aí os projetos de vocês normal Aqui tem umas pedras que tem a capacidade de subir aqui O que é horrível Eu não tinha visto isso Talvez então seja melhor Ah toda essa região é bloqueada É Aí me complicou bastante até Então vai o seguinte Vem para cá Na verdade pode vir aqui mesmo Só que a gente vai ter que vir pegar esses arqueiros aqui E rápido Porque senão eles vão começar a flanquear a gente com o flash ali o tempo inteiro Bom cavaleiros da necrópole Tem um rei da tumba ali Que acho que a gente pode tentar pegar o alcance dele Então vamos tentar fazer isso Então vamos tentar fazer isso Tá Essa torre aqui Ela tem alcance dos meus guarda marinhos Então vem para cá Vamos facilitar para eles não Vamos ter que juntar todo mundo aqui Ok, aqui é uma guarda da tumba Vamos trazer os abutres ainda Então vamos subir aqui e bater os abutres primeiro A gente já atrapalhou eles o suficiente Os abutres desceram agora Então vamos pegar os outros abutres aqui Aí esses aí vão ter que levantar voo Ok, os outros protetores das montanhas aqui Chega aí Guarda marinha vem aqui Agora a gente desce aqui e ataque os arqueiros Estou meio tiro de alguma coisa Não sei qual que é a dificuldade que vocês estão De me acertar por cima ali Meu senhor está bêbado? Oxi Nem mandei ele para lá Pega esse príncipe da tumba aqui Ah, ia levar mais tempo para subir aqui E não só por aí mesmo Só deixa dois aqui para proteger dos oshabits Parece que o outro grupo de arqueiros deles estava aqui embaixo E eles jogaram ele aqui em cima para morrer É Ué Não entendi o motivo Mas ok, não vou reclamar Vamos deixar a galera subindo aí de Buenas Ih rapaz, usaram o surdo piscótico Por favor não se matem lá embaixo Isso que eu vi eu estava com medo Não velho Sobe, 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 sobe Essa águia aqui ainda está com o surdo piscótico Não, não é ela Cadê aí minha filha? Você não vai matar o Irish também velho Não, vocês... Vai repor do lado lá Eu preciso começar a atirar logo nessa galera Pelo menos a galera que está atirando de boa Espero que eu chegue lá antes que eles invoquem uns rushabits no meio de mim Quase morto aqui pro príncipe da tumba O que que subiu aqui? Guarda da tumba Todo mundo na guarda da tumba Não estou dando muito zoom porque eu tenho medo das minhas águias pousarem aqui embaixo e se matar Por isso que eu estou atento aqui em cima Peraí eu vou causar uns rushabits ali Acabei de ver Águias, volta lá Deixa a infantaria cuidando aí Eu só vi o anelzinho azul ali e já sabia que estava vindo Agora Então a guarda da tumba aqui vem ajudar A gente já vai trazer aí... É só tentar atirar essa galera daqui senão não vai ter... Não vai ter artilharia pra vocês usarem Ainda consigo usar as três, excelente Pode voltar a atirar... Sei lá, atira nesse aí da tumba aqui Até se tem dois Ah, mata logo aí que a nossa fantaria lá precisa de ajuda Tá, matou Vamos trazer aqui agora Fênix dá uma ajuda aqui primeiro E agora esse guarda marinha aqui Pode ir pra cá Vocês, fica aqui Pode começar a atirar um monte de flecha ali Esqueci de atirar um monte de flecha ali Nós vamos obter A gente avançou A gente vai avançar O cara que machucou bastante me enfrentaria com essa magia da flecha Mas... De boa A gente vai avançar A gente vai avançar A gente vai avançar A gente vai avançar Eu quero posicionar meus arqueiros aqui, velho. Não tava duas guarda-marinhas subindo aqui? Ou não? Aparentemente não. Nossa senhora aqui, vem pra cá. Assim que essa guarda da turma morrer aqui, já estamos quase no fim. Não, o senhor deles está quase morto. Na verdade esse aqui era o Necris Fing, achei que era o senhor deles. Não, era o senhor deles, o Necris Fing já que está atrás. O senhor dele parece que está derretendo. Não. Tá, águias. Vou colocar outro grupo aqui, já que vocês mataram aí. Acabou a manição de um lançar setas. Vai ser o último tiro no senhor deles lá. Vai matar de vez. Vou acelerar um pouco aqui. Não morreu. Próximo grupo. Tá, toda minha infantaria se posiciono aqui. Guarda-marinha aqui. Do nada um dos meus grupos correu. Deixa eu ficar dançando com as zaga ali em volta, que eu acho que vai assustar eles um pouquinho para eles correr. Se vocês correr para fora desse negócio aqui, um pouquinho para frente eles tomam flash. É, o Yara Titânio está vindo ali, ó. É isso que eu queria. Deixar elas aqui atrás, que vai assustar eles. Aí eles ficam tomando flash. Acelera mais aqui, até todas as nossas flashs acabarem. Vamos lá. Trabalhar na vantagem, né? Não vou matar meu exército inteiro lá à toa. Por isso que é extremamente perigoso sempre estar resisto à toa em campo aberto. Mas em cerco, não tem tanto problema assim não. Ainda temos bastante munição, então gastem à vontade. Olha como o Yara Titânio é resistente. Quanto que ele tem de resistência pro projétil? 20%. É. Bicho é sinistro. Tem muita vida também. E como nossos projéticos não são perfurantes, se fosse aqueles cristais negros dos elfos negros, ele mata um deles sozinho e mata um Yara Titânio. Mas esses grupos aqui é o mais difícil, porque eles não tem dano perfurante. Acabou a munição de vocês, né? Então sai daí, troca de lugar que vocês fiz aqui. Aqui também, sai daqui. E pra cá. E pra cá. Os Uschabits estão quase mortos. Só vai sobrar as Esfinges e um Uschabit. Esse aqui é Cavaleiro da Necrópole. E aí quem tá segurando esse B.O. é esse cara aqui, ó. Tá, ó. Pronto. Só levantar a voa agora. Por isso que a galera tá resistente aí. Tem um senhor deles vivo aqui, hein? Agora eles vão derreter. Se não é que o B.O. é o município inteiro aqui, os caras não iam desistir. Vou dar uma sambada aqui, pra eles ficar assustados. Aí, ó. Vai lá pra frente numa flecha. Isso aí. Vai lá na frente. Os Uschabits aqui derreteram. Não. Pra frente, pra frente. Volto só vocês. Acabou a munição. Só tem munição com essa galera que tá no meio aqui agora. Vamos fazer o seguinte, então. Desce toda a infantaria aqui. Você vai querer fazer eles virem pra lutar, eu acho. Em todo caso, continuar dançando aqui. Não. Derreteram. O Uschabits. Falta das Finges. Sério que vocês vão ter que fazer eu lutar com vocês? Derreteu. Derreteu. Pronto. Mais uma vitória heróica. Ok. Numas, você já era. Quer dizer, ainda não. Falta um putequinho. Mas você quase já era. Agora, meus amigos, todos os nossos problemas, em parte, em tese, estão resolvidos nessa região. Vamos colocar aqui agora. As irmãs de Avelorn defendendo também seria muito bom aqui, né? Sempre bom ter irmãs de Avelorn defendendo alguma coisa. Mas esse aqui adiciona a Guarda Marinha só, né? Aqui vai adicionar dois arqueios de ferroche pesada. Que são os que tem dano perfurante, tá? Muito bom. O Anteus, vou colocar pra você aqui mais velocidade. Agora, Gazan, melhor esse daqui. Tá, próximo turno, a gente vai atacar mais exército aqui da Dinastia Rakaaf. Serion. A gente alcança a cidade, hein? Sério que não alcança, velho? Então, pula pro lado da cidade. Aí, acho que a gente alcança o próximo turno, né? Decreto aqui pra minha ordem pública. Melhoria de povoado. Pode melhorar aqui. Fortaleza da Alvorada. Um Carion. Você não foi movimentar nesse turno ainda, né? Acho que você vai ter que voltar lá pra ajudar a gente na lustra, galera. O problema aqui tá bem de boa já. Então, pode voltar aqui pra cidade do Crepúsculo. Doido das estrelas. Bom, aqui vai estabilizar, eu acho, né? Espero. Quando a gente começar a construir coisa aí, vai estabilizar. Ele atacar a Idiza por baixo enquanto a gente ataca por cima. Tá, acho que aqui eu já posso atacar, né? Exatamente. Coloca aqui a ordem pública. Para de cobrar renda por enquanto. Bom, eu não vou atacar a Idiza agora. Eu vim para essa cratera aqui. Não tem guarnição nenhuma. A Idiza vai ser a última, né? Já que é a cidade mais forte. Mas se der, a gente pega lá antes. Vamos lá, vassalos. Agora só falta um rei da tumba pra gente bater. Quer dizer, ainda tem os reinos das dunas ali. Mas aquele ali tá de boa por enquanto. Mas ele vai declarar guerra em mim com certeza, né? Como eu disse, quem não for meu vassal vai declarar guerra. Porque... É assim que funciona nesse negócio do vórtice de debuff de relação que ele dá. Ah, veio isso matar a minha cidade. Coisa que até agora eu não entendi porque o Berigone não fez. Vieram fazer o cerco de novo em Camry. Não aprenderam da primeira vez, né? É, o... O cara ali da Berigone desistiu, mano. Ele não quer se matar na minha cidade, não. Tá, vamos aqui pra Camry primeiro. Músicos talentosos. Ganhamos um alcance de movimento de campanha. Muito bom. Então a gente vem aqui... Ataca esse cara aqui. Atalha Relâmpago. Atalha Relâmpago. Tá, matei um dos alvos aqui que eu nem sabia que era alvo, mas ok. Como vocês não querem me deixar terminar de recrutar meu exército, ataca esse cara que está em marcha. Ou pega a emboscada ou jogo... Ou uso batalha de relâmpago, né? Os dois casos e você morre. E é até mais rápido de recrutar meu exército assim do que esperando dentro da cidade. É... O que mais eu poderia fazer aqui? Eu poderia pular pro outro lado aqui. Zandrig... Acho que com o Alifanar eu consigo bater nessa galera aqui, né? Bom... O Sereon agora você alcança a cidade, né? Finalmente. Ainda perdi bastante coisa até. Não era pra ter perdido tudo isso. Pode tirar esse daqui Coloca muralha aqui E aqui Coloca muralha Aqui Melhorar isso daqui Aqui já tem muralha Aqui também Aqui não tem ainda Espetazuna Melhorar a fonte da vida eterna Tá aqui Esqueci que tem esse exército aqui Vamos terminar de matar Decorreu Agora sim Numas foi destruída Tá, um dos objetivos Que vocês me pediram Tá feito Facção de Numas já era Vamos voltar em marcha aqui Agora vamos pra cima da dinastia de Rakaf Enquanto a gente não destrói lá A facção do Conde de Noctílios Vamos colocar aqui Pode ser força da arma Põe dois pontos aí Espera que ele seja bem forte Pontos de habilidade Pra quem? Serion Serion Eu devia ter colocado ele Um degragão solar Só pra diferenciar Mas agora eu já coloquei Então deixa Coloca mais armadura Decreto aqui Decreto aqui Põe esse aqui Melhor isso daqui Tá, esse é vindo pra cidade de Kuitaks agora Que também não deu tempo de eu botar muralha É de boa Eles vão conseguir pegar umas cidades aí Enquanto a gente tiver Cadê os exércitos do Teclas, mano? Perdeu tudo? Não é possível Próximo turno Vamos ver se eu já deixo melhorando aqui também Essas duas cidades aqui Que já dava ter colocado guardição nelas Vamos olhar esse porto aqui As quatrocentos Um porto Pra ver como é roubado Essas colônias élficas Eu só não sei ainda Onde que é a outra colônia élfica Ah não Já descobri onde é Na verdade Só tem três Que a outra é a do Teclas Depois é só comprar dele Que aí eu ganho a conquista Tá, vamos passar o turno Queria tanto que meus vassalos voltassem a atacar o deserto, sabe? Só tem aqui um que chegou Que foi o Ivireze Declaro a guerra já Mas a gente nem passou os dez turnos No Azamund Parece que a resolução automática ainda mata ele Ele pode expandir à vontade Para essas cidades que não tem guarnição Porque quando ele pegar uma que tem Ele vai morrer Bregônia destruída Finalmente Ok, aqui com a Lifanar agora Vamos usar um caminho subterrâneo Pode ser aqui Serion vem pra cá E se andar mais A gente vai sofrer a atrição Sempre ficar melhorando o negócio de ordem pública Que é muito importante Bom, aqui embaixo então Nessa cidade aqui Melhor o colos dourado Põe guarnição aqui Melhor isso daqui Aí aqui agora Com o Serion A gente vai começar a ir lá Pra Xotec Pegar aquela cidade deles Uma Lara aqui Provavelmente eles vão pegar a cidade de volta, né? Então acho que não vale a pena a gente ir lá agora Vamos pegar aqui Essa cratera mesmo Essa bandeira de liderança Pode colocar pra Guarda Fênix Constrói um Arite Próximo turnê a gente pega a cidade Depois também já vou mandar o Serion Vou bater no Mazda Mundi Já que estamos do lado dele Já mexeu todo mundo Matheus aqui eu não mexo ainda Porque eu não sei onde está o exército do Gorok Ele perdeu o exército dele então Se ele perder o exército A gente vai ser um pouco mais agressivo aqui Isso muda bastante coisa Eu achei que ele estava emboscado Esse tempo inteiro O Carion está chegando O exército do Carion também não está fraco não Quando ele chegar aí O bagulho vai ficar louco Achei que ia precisar trazer todo mundo Para ajudar com o Numas Mas ainda bem que deu certo Porque senão ia demorar Sei lá quantos mais episódios Até que a gente conseguisse chegar lá Provavelmente o Dinah Chaká vai me atacar agora Com todos os exércitos que ela tem Ou não Tecnologia pesquisada Redes de espionagem A eloquência calma e educada dos azuis Garante que sejam aceitos por outras culturas Nelas eles descobrem intrigas E as influenciam Nações diplomáticas Mais 15 com as provisas do império Ganham a conquista Arquimago Que eu acho que é a que Você pesquisa 15 50 tecnologias Deixa eu ver Exatamente É a conquista das 50 tecnologias Então é muito bom Agora mesmo só faltaria De 3 colônias élficas Prósperas Pode pesquisar Essa aqui Que aumenta a resistência da guarda fênix Assim o exército do Cerion lá Fica um pouco roubado Melhor que a gente tenha um Carion E um Cerion Só falta um Sirion Um Corion E um Curion O processo foi horrível Desculpa Perderam mais uma cidade Vamos perder todas Até que vocês peçam a regra Na verdade mesmo que vocês peçam a regra Eu não vou aceitar Porque eu não confio Coloca a força da arma Vamos atacar essa aqui Perde mais uma cidade Aqui Coloca a ordem pública Melhor isso aqui De ordem pública Decreto Põe esse aqui Para atrapalhar os inimigos Coloca aqui Promestre de feitiço Coloca aqui A gente pode brigar com todo mundo Usando Batalha Relâmpago Então eu ataco esse cara aqui do lado de fora Nem preciso isso porque eu peguei emboscada As minhas irmãs Javelorn estão apanhando estranhamente Mas elas estão se recuperando toda vez que eu dou reposição Aparentemente Na verdade fala que ela se recupera Mas não está recuperando nada O jogo como sempre Adora me ajudar Ataque esse aqui Ah não, recuperou sim Oxi, que estranho Beleza, foi mais um Ataque esse daqui Mais um Agora falta a torre negra só E um exército lá em cima E esse aqui que fugiu Vamos construir aqui um Arith Dois turnos Aqui a gente vai atacar esse exército aqui de cima Com certeza E vamos ali para Phyrus Atacar aqueles bretonianos ali Que se rebelaram Entra em marcha Vem para cá Eu só queria que eles não ficassem perdendo a cidade para a rebelião Porque se não Só vai me atacapalhar Eu acho que eu vou até comprar a cidade deles De novo É de Iverese Se não eles vão perder a cidade Vai me atacapalhar pra caramba Esse aqui Vai ser nada igual Voltar a outra facção de rei da tumba Bele Aliad Eu teria que comprar também deles Posto do desespero Talvez eu compre depois Melhor a torre Lazor Para eu construir um negócio de ordem pública Olha isso Cada porto 400 Muito roubado de renda O Matheus já movimenta nesse turno Acho que eu já movimentei todo mundo Então passamos o turno mais uma vez Antes de dermos continuidade Vou fazer só mais um turno Aí depois eu passo o turno A gente encerra que o vídeo já está ficando meio grande Tivemos batalhas demoradas nesse vídeo Então Noxuip de paz Eu não vou aceitar Obviamente Porque a gente vai lá depois Acho que não teve uma campanha Da que eu fui lá pegar esse cemitério de galeões Vem que eu queria ficar de ali Amiguinho com a Breton Mas se eles estão rebeldes assim Então deixa Mas se a galera é de filhos ali Eu vou transformar em vassalo também Tá Aqui vamos atacar a Xotec Tem até medo da resolução automática Ah, tá de boa Pega a cidade Porque a outra tinha uma guarnição muito mais fraca Na resolução automática Arregaçou Mas a gente ia recuperar rápido Tá, eles voltaram para a cidade deles aqui Estão tentando procurar outro ponto fraco Para atacar a gente A gente lanca só tem nível 2 de guarnição Vou tentar deixar nível 3 Aqui também tá bem forte as guarnições Tá tudo tranquilo Os anões aqui Nem sei onde eles estão planejando ir Ó Tecla Se você puder atacar qualquer cidade deles Pode ser essa aqui Tem ninguém aí Só você ir lá e bater Ok Olha como a linha de visão é boa A gente tá aqui Consegui enxergar Tipo até aqui Linha de visão é muito útil Na campanha Bem difícil você ser surpreendido Tá, a Lara ataca aqui Essa rebelião Vai ter que atacar de novo Que eles conseguiram fugir Sei lá como Agora olha que aparentemente Tá querendo vir pra cima Vamos nos aproximar dele aqui Se ele quiser voltar pra cidade depois Ele vai ter que passar em cima da gente Mortuário Guarnição O Matheus A gente vai pular Pro outro lado aqui Vai pegar essa cidade aqui De baixo De De Itza Aqui melhorar a cidade Pra nível 3 Para a gente botar uma guarnição Põe uma ordem pública Põe esse daqui também Decreto Põe esse daqui Ok Alifanar Nosso cerco aí Mais um turno né Estou tentando voltar aqui Com o exército aqui Aparentemente Não foi a métrica Aparar eles pegar alguma coisa ali Mas Tá Aqui Daria pra gente atacar Já nesse turno mesmo Só que Se eu atacar Vai demorar Mas é um cerco Tanto demorado Também né Acho que eu deixaria Pra próxima parte Fazer esse cerco aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer Aqui Antes de eu fazer mais alguma coisa Deixa eu ver o que eu posso fazer Antes de eu fazer mais alguma coisa Excelente frase Frase que a gente fala Sem nem pensar Frase que a gente fala sem nem pensar Ahn Isso aqui está quase sendo uma dominação mundial Porque o tanto de coisa que a gente já pegou Contando nossos vassalos e tudo Acho que eu vou lutar essa parte Essa batalha aqui nessa parte mesmo Pra não deixar pra próxima parte A gente perder tempo de vídeo Então eu vou lutar esse aqui já Contra o Sir John Eu vou transformar ele em vassalo E assim como as outras facções da Bretonha também Ok Então é um exército basicamente só de arqueiro Que eles tem alguns trabucos lá dentro da cidade Nada que a gente já não tenha enfrentado de pior né Vamos colocar nossas fantarias aqui Porque a nossa fantaria vai arregaçar deles E a fantaria aqui Os caras põem na guardação da Bretonha é triste O nosso senhor também se botaria no grupo das águas aqui Ok Vamos pra cima aqui dos arqueiros Tem uns arqueiros aqui atrás também Pode atirar neles Na verdade tem outros aqui atrás Atira neles e você atira nesses O resto a gente pega aqui com Esqueci só de colocar também Pra você subir na muralha aqui né O nosso senhor pode pegar esse paladinho Por que a gente vai capturar Com essa壁 91 deles aqui E aí Os arqueiros se aproximam para brincar com eles aqui também E aí E aí O Brasil também E aí A gente está dando para incomodar bastante os arqueiros dele larga, foi metade da vida, excelente. Não tem nenhum chabit para ser invocado para me incomodar, então a gente pode ficar atacando eles tranquilamente. Olha o trabuco que eles tinham, que está aqui atrás, a gente pode tentar começar a atirar nele também. Mira aqui também eles vão medir armas lá atrás, tem que mirar onde eles estão aglomerados com esses projetos que são espalhados. Esse aqui a gente conquistar a moral inteira, já vou mandar a galera descer, tem uns arqueiros aqui ainda, vai lá. O trabuco vai ser um pouco mais difícil de derrubar ele, porque destruir o trabuco é bem triste no Warhammer. Os trabuco são mais resistentes. Porque no histórico bastava você botar uma coisa lá que faz o trabuco pegar fogo e acabou. Tá, vamos subir aqui também vocês, chega de gastar munição tentando acertar, vamos acertar de verdade, né? Gostei que eles estão se aglomerando aqui no meio, eu vou acertar eles dos dois lados, vocês caem. Quanto vocês já mataram? 48, 64. É porque atirou na muvuca, esse monte de projétil, é muito fatal, não tem nem o que fazer. Toda hora fica caindo na chuva, assim, bro! Não tem o que fazer, velho. É como se fosse uma saraguada de arqueiro, o negócio. É, deixa eu ativar o modo guarda pra vocês não ficarem seguindo ninguém. Que é muito importante. Vamos descer ali. Vamos descer lá pegar o senhor deles, fênix, águia, se joguem aqui no meio. Minha guarda-marinha se posiciona aí no muro. Bom, aí você pode dar uns 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 da hora. Ah! Que bem, vai, vai estar agora aí! FIKE! 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 Eles estão lutando com muita unidade grande aqui, deixa eu tirar essas duas águas que estão machucadas daqui, não quero perder elas Essa aqui estava até lutando com o senhor deles, o que o meu senhor devia estar fazendo, porque eu cliquei para ele fazer isso E ele está me ignorando Olha que prato cheio para atirar aqui, olha o tanto de gente que está aglomerado Pega esses arqueiros ali na real, antes de você descer Vou até mandar essas águas que estão machucadas lá também Toda essa galera machucada foi essas 2 aqui Nossa, 196 kills dos 103, caraca Arqueiros correram Apenas que acabou a munição da minha artilharia Caraca, é muito ridículo Olha as kills mano, você está louco Vitória, mais um vassalo para a nossa conta aí gente Anteus fazendo a diferença no deserto aqui viu Ok, então mais um vassalo para a conta Espero que vocês não percam o povoado de vocês Eu ganhei um atributo chamado a desgraça da dama, mas eu não falo aqui o que que dá o atributo É a desgraça da dama, deixa eu ver se Se eu acho aqui Aqui Não é tão sagrado agora né meu senhor Sua dama agora está deitada em seu próprio chiqueiro Corrupção em benefício da facção controladora mais um em todas as regiões E bônus de vestido mais 10% Por derrotar esse Sir John Tá agora Aproveitando que ainda tem movimento né Eu só vou encerrar depois que eu passar o turno Vou começar a vir aqui para o Hayek Porque eu vou ter que pegar a cidade para eles E começar a atacar as erras de Tegan aí Coloca agora aqui também mais força da arma Ok, acabou de fazer um barulho muito estranho aqui na minha região Parece que é um tiro, mas acho que não é não Enfim Do nada Mas se eu lembrar de cortar vocês não vão ouvir então Mas eu tomei um puta susto Tá, vamos passar o turno aqui E continuar na próxima parte O Teclas está querendo... Ah Era para você pegar a cidade na real né Para você ficar mais forte Mas ok Quer devastar, devasta Tá, Itza tem mais 3, 4 cidades 4 cidades Coloca-se o sentinelo do tempo Aqui está ali mais para baixo 5 agora que ele vai pegar uma minha né Ou não Tadinha do Goroca Falhou miseravelmente Ok Ok Deixa eu ver onde foi parar aquele exército da Dinastia Arcaf Reduziu o custo de 35% pela unidade dos Fênix AXIVI REVIGORANTE Não sei como é que pronuncia isso aqui não Um destacamento da Guarda Fênix viajou para o Santuário de Azurian Afim de expressar o profundo respeito que eles têm pelas montarias aladas E conduziu um ritual para a AXIVI O Vento do Fogo Revigorado AXIVI Sopra forte e voraz Enchendo de vitalidade as Fênix do Pico Fogarel Até as Fênix do Coração Gelado Ficaram impressionadas com a dádiva que suas irmãs mais jovens receberam Por isso o custo de recrutamento de Fênix diminuiu em toda a facção Excelente Eu não sei se vocês estão planejando pegar a Kemary O que seria um suicídio Com esses exércitos que eles têm aqui Mas aí é com eles né Mas gente, como eu disse Agora a gente continua na próxima parte aqui A gente vai pegar a última cidade da dinastia de Hakaf E eles vão se matar em Kemary lá depois A gente vai eliminar duas facções de reis da tumba aqui Só vai sobrar o Reino das Dunas Que não é obrigatório a gente matar Porque não estava expor isso no objetivo que vocês me passaram né Então depois aqui só falta mesmo destruir lá o Noctilius E acabou a campanha da Lifanar Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha da Lifanar E tchau Tchau